Temos o baião, nós temos o coco, nós estamos rasqueados, temos uma porção de ritmos. Mas o samba é que representa o nosso país no universo. E o que o senhor acha da nova geração de sambistas que vem surgindo aí? A nova geração aparece todo ano, todos os dias. A nova geração hoje está nos pagodes de mesa que é espalhado no Brasil inteiro. E o senhor acha que tem valor esse trabalho? Está com qualidade? Quantos sambistas bons não saem desse pagode de mesa? Olha, no Brasil tem muita gente boa. Cada esquina você tem um Pelé, na outra esquina você tem Guilherme Cardoso, na outra esquina você tem Dalva de Oliveira, você tem Ronaldo. Você tem todos os povos, só que eles estão lá, presos lá e ninguém vai fuscá-los. Agora na capela, a música preferida do senhor? Não adianta, não adianta dizer essa ou aquela. Eu gostaria de dizer todas as músicas. Mas canta um pedacinho de uma que o senhor gosta bastante. Eu gosto muito da música que você acabou de ouvir, que é da minha autoria. Samba agoniza, mas não morre. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre, é antes do suspiro derradeiro.